Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera vamos continuar com a nossa campanha de Oda Invasion aqui no canal do Wacky, mas é um prazer ter vocês comigo e eu estou pensando seriamente em deletar esses mercenários nesse momento, acho que não é uma má ideia eu tenho abaixo do meu limite, eu vou construir aqui, é que esse cara ele tem Siege né, o fato de ele ter Siege me agrada bastante, mas eu realmente preciso deletar ele, eu estou afundando aqui economicamente e por enquanto estou ok, eu vou construir dois regimentos aqui, um aqui, outro aqui estou ok pronto, vamos com seis regimentos, vamos atrás desses caras aqui, não consigo passar por aqui por favor, tá ligado? acho que atualizou né, estou ainda perdendo três Ducatos, só um problema, porque o meu problema não é exatamente mais deixa esses caras atravessar, vou pegar isso aqui e daí eu vou fazer seus nentes o meu problema não é necessário, o que? eu vou perder essa? o que? cara, eu quase perdi essa batalha, WTF? provavelmente eles estão vindo pra cá é, de fato eles estão vamos lá tentar fazer esse stack wipe ok ah, deu um tic mano guys isso era pra ser stack wipe fácil, qual o problema? mais um tic mais um tic oh my god mano, stack wipe WTF? por que? não tenho menos power, é isso? ok, finalmente vem pra cá, você pode ir pra cá eu preciso que esse cara não faça exércitos, basicamente ahm, o que que, pera aí, que a gente vai ver o que que tá rolando vem pra cá o que tá rolando aqui, ahm, new consort, 444, ok? menos dois de um rest, menos três de coisa, mais um national tech, enorme não, não vou querer essas coisas não cara, eu vou ter que clicar, eu não queria, eu realmente não queria diminuir esse what is option, a força aqui, mas a coisa não tá ficando boa deixa eu ver isso aqui ah, eu sei finalmente, ok, é, tchau para de me gerar o what is option, por favor isso aqui custa 84, uau, vem cá isso aqui custa 84, uau, isso aqui custa 48 vou fazer esses cores aí o único lugar que eu não consigo colocar o exército foi aqui já tá colocado, eu vou deixar esse exército meu ali em cima ainda mas primeiro deixa eu desfazer essas cis aqui, menores você vem pra cá, por favor essas duas cis acontecem simultaneamente a cis aqui em cima já começou a acontecer, isso tá ok você vem pra cá você vem pra cá, na verdade esse cara fica, perfeito, ok esse foi meu manpower o que que eu posso pegar aqui, galera? vortexes, talvez? transfer subject, justify wars sinceramente, tanto faz aqui talvez, high development colonis já que nós vamos colonizar talvez, talvez seja uma boa cinco disciplina logo agora vou ter isso, meu areas option sobe reunir esses exércitos aqui desfazer essas coisas o date vai se entregar eu vou fazer a fonexation date agora ver chicago começa a não gostar muito da minha campanha aqui, né? ninguém se importa 25 do caso é isso ok como que tá os rebeldes rebeldes também é um problema uma coisa que eu acabei não mostrando, galera eu subi a autonomia de alguns lugares aqui, tá? pra não ter que lidar com rebeldes então teve isso importante ressaltar aí esse lugar aqui não é sério? isso não é estado? isso é território ainda? esse lugar aqui definitivamente tem que ser estado essa província aqui esse estado hum, talvez não é, mas vale a pena sim por mais que aqueles duas coisas ali sejam de a chicago essa província aqui ela tem ferro, então vale a pena pelo ferro posso dar até cap? não, posso pegar global settler increase 10 isso não me ajuda muito na verdade ajuda o problema é que eu preciso de I don't know ludiproduced e core creation é exatamente até ali que eu tenho que pegar o resto não preciso necessariamente a gente tá em 76 tô com foco em diplomático tô pensando, galera se vale a pena pegar isso aqui e esperar pra pegar as próximas techs ou eu espero pra pegar as próximas techs e depois eu pego aqui eu preciso de tecnologia pelo menos 7 diplomático nós temos tecnologia 3 nesse momento então vai demorar um belo bocado pra gente chegar até tecnologia 7 pra saber eu vou pegar isso aqui vou pegar isso aqui porque isso aqui vai ajudar coisas, por exemplo como aqui ok infelizmente eu não peguei essa província aqui que me geraria um belíssimo dinheiro aqui cara, tô pegando mais dinheiro do que a chicago aqui agora uau esse lugar aqui tem grana vou colocar todos os meus exércitos aqui pra eu pegar essa grana fica aqui colocar todos os meus exércitos aqui pra eu pegar essa grana aqui perfeito e agora eu realmente vou ter que esperar por um tempo pra fazer guerra ou qualquer um tipo inclusive esses caras vão querer batalhar comigo talvez queiram eu quero explorar essa região aqui isso que é importante isso pra mim eu preciso começar a explorar essa região gravar gravar os suplais onde eu estou colonizando ok tranquilo por enquanto ok também eu quero muito sair dessa guerra isso aqui só tá servindo pra aumentar a maior exaustion e daí eu vou ter que relaxar por um tempo não acho que esses caras vão entrar na coalizão contra a minha pessoa nesse momento então basicamente eu tenho que recuperar o meu exército aqui no geral pra então tentar fazer alguma coisa com isso eu quero continuar pegando essa guerra aqui eu tenho pontos suficientes pra atenção mais que em full core eu vou transformar isso que vai demorar ainda cair uma autonomia mas assim que começar a cair autonomia obviamente eu acabei de perder esse cara aqui é um cara que eu gostaria de declarar guerra mas por enquanto eu não consigo contudo eu já vou me preparar pra uma possível guerra contra aquele cara você provavelmente cara deixa eu olhar de novo a chicago como é que você tá você tem alguns vassalos só você tá integrando alguns você tá integrando shiba inclusive não problema integrando o ult esse cara aqui se começar a ficar forte dessa forma basicamente vai ser contra você né só que você tem ai nu do seu lado e você tem muito exército é um problema você tem tech 5 eu também tech 6 demora na verdade vem agora só que ela não faz diferença a diferença que ela faz é tá bom é considerável será que é hora de declarar guerra em a chicago o liberdesire desses caras tá alto quer dizer o liberdesire desses caras não está alto o suficiente essa é a verdade dentro que tem o maior liberdesire e tem ult também deixa eu ver uma coisa se eu declarasse guerra aqui todo mundo te ajudaria 23k contra 6 simplesmente possível certo teria que dar uma pensada eu não sei vou finalizar essas guerras aqui e a gente pensa no que vai precisar ser feito enquanto eu tenho que aumentar meu isso aqui vai demorar até quando 77 ok ok quem belo herdeiro belo marriage ok maravilhoso vocês eu preciso de um líder é muito caro vamos fazer salmon diet isso aqui é importante vamos ver o que que dá pra fazer base textos em suruga dá pra fazer basement power basement power por enquanto não isso aqui o que você quer settler eu quero que eu colonize um lugar não vamos com basement power eventualmente eu vou fazer e talvez fosse importante clicar aqui eventualmente a after edition tá bem alto talvez fosse importante clicar nisso aqui de uma vez por todas max absolutismo e murchin influente basicamente isso eu vou rolar um general não vou não vou transformar meu ruler em um general e vou ativar isso aqui pronto é isso eu só transformei ele em um general porque eu preciso treinar esses exércitos eu preciso de arm profissional basicamente agora eu posso clicar aqui beleza e agora sim eu posso cara com certeza eu não consigo derrubar a chicago ser um grande estrago antes seria uma bela guerra esse cara aqui provavelmente não ajudaria nada tá sendo anexado acho que aqui tem mais 3k de exércitos não sei em que momento nós vamos conseguir nos libertar aqui o fato desse cara também eu poderia declarar a guerra conforto nível 2 pera 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 shiba na verdade galera o que eu tenho que fazer aqui é declarar a guerra em shiba por enquanto tá lá vai o aka destruir a economia dele totalmente mas pra enfraquecer a chicago vai ser importante deixa eu levantar um mercenário aqui de novo pode ser você vamos fazer isso aqui eu quero finalizar essa guerra na verdade eu quero o e vamos finalizar essa guerra aqui fonexation etc etc é eu não tenho pontos ok whatever talvez eu tenha que clicar tudo bem eu preciso derrubar shiba agora essa é a verdade tá antes que ele seja anexado o outro cara que você tá anexando é quem vai terminar em 80 eu tenho 3 anos pra derrubar esses caras você é aliado de quem só vem de mim você quebrou aliança comigo interessante por quê você me odeia é ele me odeia eu vou ter que derrubar shiba agora deixa eu posicionar o exército aqui bem rapidinho sem sofrimento eu quero um exército aqui e outro aqui eu acho aliás pode ir tudo pra lá e daí eu espalho esse cara aqui vim pra cá é isso vai dar certo vamos derrubar shiba primeiro onde você tá indo o cara vai ficar andando né filho da mãe tudo bem assim é melhor pra mim shiba vou deixar claro vai ficar andando aqui é isso não posso declarar guerra em você agora você ficaria travado ok isso aqui seria uma boa batalha pra mim isso aqui seria uma boa batalha pra mim quer saber galera eu vou encerrar esse episódio eu vou encerrar aqui tá e no próximo episódio eu vou declarar essa guerra contra o shiba eu preciso anexar shiba e depois se der tempo não acho que vai dar tempo esse cara aqui meu tratado vai terminar só em 90 então de duas uma ou eu deixo ele entrar do lado de a chicago ou eu sei lá é isso vou encerrar espero que vocês tenham gostado meu nome é Maka mais um prazer vocês comigo aquele abraço até mais tchau 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 tchau